Também é preciso, não é? Não se esqueçam de pôr o protetor solar As pessoas às vezes não têm noção O quão danificada a pele fica Às vezes nem com pouco tempo de solo Eu sei que pareço uma mãe Mas metam o protetor solar A sério Se vocês tiverem o protetor solar há mais de 6 meses Compre um protetor solar novo Ok? Protejam a vossa pele A vossa pele é a primeira proteção Do vosso corpo As pessoas não têm noção Eu posso dizer que quando fui operada A minha pele ficou toda na merda E foi horrível Ora bem Estão a ouvir bem Mais ou menos Estamos lá mas é Servir cervejas e conhaques E martinis Decentes Temos potencialmente português Não vamos ter português para não Não temos O som está fixo Querem mais alto Querem mais baixo Eu vou para mais baixo Qual é a certa? Está ótimo Comando Não sei se vale a pena comando Fondo size Eu vou dizer aqui uma coisa Não estava a dar Desculpem lá Eu não estou a conseguir Estava a ter números aqui Eu vou dizer aqui duas coisas Ok? E tem a ver com a sensibilidade Neste tipo de jogos Em que não tens grande Que é muito mais de clicar Em que tens uma visão mais estática No sentido de a câmera Está sempre mais ou menos No mesmo sítio Não mexe câmera Não mexe personagem E é muito mais texto Muito mais visual novel De certa maneira Existem duas coisas Super importantes Três na verdade Que são super importantes Em acessibilidade Nestes jogos Ponto número um E foi uma das primeiras Que tivemos Que é Velocidade do texto Uma pessoa conseguir Especificar Quão rápida Ou quão lente Quero que o texto apareça É super importante Para a malta Que por exemplo Lê mais devagar Ou para a malta Que lê mais depressa Vamos de 8 a 80 E vamos englobar Todos os Todos os Todos o espectro Digamos assim Por isso Eu consegui ter a possibilidade De ir literalmente O mais lente possível Versos o mais rápido possível É excelente Para a malta Que precisa Que o texto Acompanhe A sua velocidade De leitura Top Vamos começar por aí Top Segundo É aqui a questão Do tamanho Do Da fonte Da letra Que muitas das vezes Este tipo de jogos Por incrível que me pareça Muitas das vezes Não tem Mas também é super importante Que é chegar aqui E eu podia definir Tudo bem que tecnicamente São só três níveis Tipo pequeno Médio E grande Mas não interessa Eu ter a possibilidade De dizer Preciso existir Maior ou mais pequeno Ou absolutamente A ocupar metade Do meu ecrã É super essencial É uma ferramenta De acessibilidade Que cada vez Está mais normal Top E que nós infelizmente Cada vez mais precisamos Porque a quantidade De pessoas Que precisa De óculos Ou que tem Problemas de miopia E associados É cada vez maior Infelizmente Por isso Isto é daquela Segunda coisa Em termos de acessibilidade Que é quase Tipo básico Neste tipo de jogos E é sempre bom Ver um jogo ter O terceiro ponto Na verdade Que este eu acho Não vai muito necessitar Mas também tem a ver Com o texto É a tipografia Existem aqueles jogos Como por exemplo Blasphemous Que tem uma fonte Toda bonita Toda específica Com o seu estilo artístico Que para algumas pessoas Ainda principalmente Para os léxicos É super difícil de ler E eu já vos dei Aqui o exemplo fantástico De Pentiment Pentiment para mim É aquele jogo Que consegue manter Estética Arte E ao mesmo tempo Acessibilidade Consegue o equilíbrio Eu vou dizer Quase perfeito Se não mesmo perfeito Entre estes dois pontos Eu neste acredito Que não seja Assim tão preciso Porque pelo que eu estou A ver aqui da fonte Parece Pá Legítimo Mas a verdade É que os léxicos Têm um grande problema Neste tipo de jogos Quando têm assim Fonds Muito pipocas Vamos chamar-lhe assim Por isso É o terceiro ponto Que eu acho Que este não preciso Agora estou um bocado A ser redundante Mas Que é sempre importante De realçar Large Journal UI Eu estou curiosa Para testar este O que é que eles Consideram com Animated Text Eu estes dois Quero Quero testar Gosto como isto Também está No departamento Desculpa Na secção De acessibilidade O que é engraçado Porque isto também É acessibilidade E eu quero Um bocado Apontar Estas coisas Interessantes Que é Isto é acessibilidade Text speed É acessibilidade E não está Na tab Na aba Na secção De acessibilidade Ou seja É uma coisa Que pouco a pouco Vai se normalizando E eu estou Super contente O que é que eu quero Mais daqui Temos então Os settings feitos Vocês estão a ouvir Bem o jogo Querem mais alto Querem mais baixo Eu vou buscar água Esperem lá Nem vou avançar Ainda mais Eu vou Mas é buscar água Falar em hidratação O Muxu sofre um bocadinho Com o calor O único ano em que não sofreu Sofreu o oposto Vocês não sabem Mas o Muxu Uma vez foi Foi Ele veio a um Como é que ele se chama Ai Aquilo para as esquias Eu tinha dito ao rapaz Que eu na verdade Só queria Não vou dizer Dar assim um jeito Ao pelo Ok Porque quando o Muxu Foi operado Foi castrado Eles no hospital Cortaram-lhe assim Um bocado o pelo Ou seja Não estava tão Comprido Não é que ele tenha Um pelo comprido Porque não tem Mas estava Estava mais curto Escovaram no bué Lavaram Deram assim Um pequeno cortezinho E ele passou super bem O verão Porque ele foi mais ou menos Castrado no verão Na altura Sim Eu imagina No ano a seguir Foi Olha Vou Vou levá-lo outra vez A um desqueador Acho que é assim Que eles se chamam Mas do género Olha Dei-lhe só um jeitinho Ao pelo Corto só um bocadinho Mas tipo Só para o gato Aguentar melhor o verão Oi são Arraparam o meu gato Eu ainda te teria Algures Fotos dele Ele tinha Nas patinhas Tipo botas Porque nas patas Não podem cortar nada E tinha na ponta do rabo E na zona tipo da cabeça Que também não podem Arrapar o resto do corpo Estava todo arrasopado O gato O gato sofreu Depois sofreu De frio Eu devo ter fotos Disse Algures De certeza Eu tive uma pena Desgraçada Porque ele Depois às tantas Tinha frio Mas o gato Saiu de lá E eu só pensei Pá nunca mais Nunca mais Faço isto ao meu gato Que horror Não foi nada Isto que eu pedi O homem ia dizer-me Até me fizeram O desconto Fizeram-me o desconto Porque ele portou-se Tão bem Ai o mocho Portou-se tão bem Não sei o que E eu Está bem Mas o meu gato Agora Que é isto? Nem me sei Nem me sei dizer Nunca mais Mas tenho pena Porque ele sofre muito Com o verão Ele tem muito pelo É um pelo muito espesso Ele só precisava Tipo ali Imaginem Aquilo parece foi Como é que se chama? Estão a ver as máquinas De barbear Foi tipo Pente zero Acho que é assim Ou lá como é que se chama Tipo assim Tudo cortado E eu não precisava tanto Só precisava Pronto Que ficasse um bocadinho Com o pelo mais curto E que tivesse menos pelo Porque fosse altamente escovado Está quase a fazer dois anos Sabes uma coisa O mochu também gosta muito ir à rua No sentido que ele quer ir para a rua E cada vez que abre a varanda Ele quer ir para a varanda Mas é um perigo Porque na varanda Temos pássaros E o mochu Atira-se contra a janela Quando vê um pássaro a passar É mesmo agressivo No outro dia acordei com ele A disparar contra a janela do quarto Mas mandou-se mesmo Vocês não estão a ver Ouvi mesmo um Pá E eu Acordei O que é que se passou O que é que se passou Não esquece Ai Imagina a figura Ó pá Olhem É assim É uma pessoa de se rir De pensar Que ridículo Mas ao mesmo tempo Ficar Pá coitado do gato Não é? Tipo pobre Está a sofrer Foi a aparecer Acertar as pontas E eu Sim 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 Tenho que pôr uma rede Pá pôr uma rede Aqui é muito a cara Não vou fazer isso Oi Ahín Como é que está indo? Tudo bem 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 Eu tive um dia muito emocionante Realmente 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 Que aquela cara Não me parece muito Indiciasmada Jogou Na aventura Ah para quem não sabe Para quem nunca Jogou Coffee Talk Aqui uma pequena premissa Ao estilo do jogo Cada personagem Tem a sua história Tem o seu background Muitas das vezes Nós vamos chegar Com problemas No Coffee Talk Nós criávamos Beverage Que eu não me lembro Como é isso em português Fazíamos cafés Chás Não chates Não fazíamos chates Fazíamos chás Cafés Consoante O que nos era pedido Ou o humor Dos nossos clientes Pronto Tenho aqui um bocadinho O contexto Digamos Even better I took a walk Around the grove And then I replanted A mushroom That had fallen over Then I patiently Waited for it To turn into A mushroom monster Or a mushroom mimic Maybe a gnome Oh meu Deus A feia É tipo Laios Deste universo Fantástico Tem um estilo de caça Bem apurado É pá Demasiado Na verdade Demasiado apurado Did it No But I got to take Another walk Around the grove How was it Great I got to see The same stones The same trees The same Amaranthian hydra Guarding the entrance To Avalon The same moss I even got to water The asters They didn't really need it But I was there So Sounds very Exciting And this is the game Ruben Who am I kidding My life is as exciting As a roasted nut Nuts are healthy Very thrilling in sauces Or as a snack There are various types of nuts Walnuts Peanuts Hazelnuts I'm allergic Pump É o que eu ia dizer Nuts são muito de fiches Except as pessoas alérgicas Oh Nevermind I didn't know that Oh no worries I mean I never told you And hey At least something would happen If I ate a nut Just not something very fun And a philotic choc And all of that Does that count as an adventure No I think that counts as a mistake It is nuts So what are you saying Is that you're missing some spice Oh no 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 I have a very sensitive stomach I don't think Chilis would help me much Though I am very good at Growing Phoenix Chilis I was talking about The spice in your life Estou a adorar a arte Já agora Muito Muito Gira Gosto Ah Estou-vos a tapar Mas está ali um corvo Estão a ver aqui em cima Está aqui um corvozinho Mesmo giro Aqui ele na verdade Tem animação Querem ver Vou-vos mostrar Oh That's not That's what you meant Well yes Yes Exactly That's it There's no chili flakes No garlic No dragons Just a lot of salt Estou a ver o corvo Estou fofo I'm like a bland soup So a classic case of boredom I see Do you know that feeling When nothing exciting Is going on in your life Like Life isn't bad But also not particularly fun Have you tried visiting a circus Que conselho tão bom Olha já Não tens entusiasmo na tua vida Chate Não tens entusiasmo na vossa vida Vão a um circo Vão ver que ganham logo Subitamente 200 de entusiasmo Sendo que agora Esta porcaria está Mais baixa do que eu gostava Onde é que estão os settings? Settings Ah Estão a brincar Alignment Neutral Good Nice Gosto Isto sim é muito Canto superior esquerdo Thank you Thank you Era efetivamente No canto superior esquerdo Obrigada Era para ver se vocês Estavam atentos Estão a perceber Have you tried adding Some zest to your soup? Drama Buzz Excitement Something fiery A fable tem que ir Passar um dia No twitter Claramente Se quer drama Vão para o twitter Go to the theater Orgala Arriving a hot hair balloon A hot hair balloon Don't they fly up really high Eu nunca fui num balão quente Quem é que já esteve a voar num balão quente? Quem é que sequer tem curiosidade num balão quente? Eu não tenho Eu gosto muito de ter os pés assentos na terra Andar de avião é incrivelmente mau para mim É o que é? Gostava para tirar fotos? Deve ser incrível Deve ser incrível Oi Black Lotus Deve ser incrível Veres a terra de cima Deve ser super fixe Ainda bem que os drones existem E que poderão dar-me essa possibilidade A hot hair balloon Don't they fly really high? Yes I think that's the point Ah I'm afraid of heights And of people And of actors But apart from that I'm trying I tried singing But what is singing If not The telling of a tale How can I sing of things If I never live through anything? What do you mean? Well Day in day out I live in the same green soup Of routines Sure I have my forest And I look after it But I want to get out there And see something Like For example Listen to this song I started writing I wish to be a hero Slaying mighty drakes I wish to meet a pretty nymph Resting by the lakes Mmm Eu gosto A pretty nymph That's pretty daring That sounds like a good song Opening to me Yes Oh really? You think so? Well Perhaps it has a nice flow to it But nothing actually happens in it Because all I do is sit around And wish for things to happen I don't even know what nymphs do I've never met one Taxes maybe? No I don't think so I'd love to sing about the exciting magical things I encounter But to be honest The most exciting thing in my life Is coming to your tavern And discovering new drinks Not a lot of songs you can write about that I don't mind a jingle I'll think of one Can I mention nymphs? I'd prefer if you didn't Desculpa Eu prefiro que sim Deixar cantar das nymphas What? Maybe one day I'll get to offer them their own jingle In the meantime Can I offer you a drink? Yes Ok Então É o momento de nós escolhermos a bebida That means a swift strike Thank you for the reminder Ok It always makes me feel like a featherlight nymph Floating on the waves of a sunny lake Do you want to be with a nymph or be the nymph? E agora é aquele momento que me a pessoa diz Why not both? Both? Eu gosto da fable A fable Eu e a fable compreendêmonos Ok Estamos lá a fazer Although So I was wondering I've been coming to your tavern for so long And I still don't know anything about how you make your drinks Could you show me? Yes tutorial Ok Bora lá então Bora lá então ao tutorial So this is what it looks like back here Ok Hello Andu Andu é aqui o É um sapinho Na verdade não é um sapo Isto parece mais um dragão Deixa eu só fazer uma coisa Eu tenho que vir para aqui E tenho que Espero eu fazer isto bem Eu um dia vou conseguir fazer isto à primeira Eu acredito que um dia vou conseguir Oi Hugo Hello Andu Careful I haven't fendim yet Ok Então vamos lá I take notes in my journal Sim E nós sabemos está aqui o Swift You have pinned You pinned my order I do keep a log I browse my recipes Can't you just freehand mix something to see what sticks? No I like to mix and match for a more variety result But the right balance is crucial So I stick to my recipes I've come out with a new recipe Quem é que já jogou Final Fantasy XV e percebeu esta referencia? When I've settled on one I can use the chalk To draw on the board Oh ok 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 Isto é giro Para Como é que eu vou dizer isto? No Coffee Talk Vocês criavam bebidas E havia um equilíbrio entre 3 coisas Se era Doce Se era amargo E havia uma terceira Que acho que tinha a ver com a temperatura Agora não me estou a lembrar bem Mas eram 3 coisas Aqui Temos a componente mais de D&D Top Que é Cada um deles dá Ou Dexterity Ou Intelligence Defense Strength And Carry Miss Que são 5 atributos Que nós temos em D&D E quem diz D&D Diz em qualquer RPG na verdade Não é só D&D Nós dizemos D&D Um bocado para simplificar Isto Mas na verdade Em RPGs Isto é giro Isto é super giro Estou para ver O que é que eles então vão Qual é que eu twist Nas bebidas Que eles vão introduzir com isto I think this D&D sounds The tastiest Ok If I mess up Or want to redo my drink For another reason I can simply Feed my mistakes To undo O undo É o nosso tipo guinea pig Trista Trista Eu podia fazer isso Bruno Mas é muito mais giro Chegar aqui e dizer assim Malta Deixe-me só Reposicionar a minha câmera E eu tenho que inverter E subitamente Tô de pernas para o ar É muito mais giro É muito mais giro Ter isso em stream Ele está gordinho Deu muito efeitos Muito efeitos Coitadinho do undo Ninguém avise O pano está bem Cuidado I ring the bell To activate the primordial vortex Actually I don't need to bore you Yes Vamos lá ver Eu chego aqui Ao coiso You sweet strike Que é este Draw recipe Be a leaf on the wind Desculpem Be a leaf on the wind Sabem o que é que me fez lembrar? Quem é que aqui viu Legend of Korra Em que tu tens o Milo Acho que é assim que o povo se chama O Milo Que é Faz tipo aquele Be the leaf E ele faz tipo Uma cena assim com os braços Absolutamente incrível Acho que é a temperatura Eu também acho que é a temperatura Roman Durgente do pen Alan Be a leaf on the wind With the sweet strike This must have This must have For any dexterity Devoted adventure Grants you agility Speed And remarkable accuracy Oh and a tasty drink Ok então vá Draw recipe Ah ok ok A minha questão agora é Ok então eu quando escolho aqui uma das garrafas Ele indica-me ali Ou seja isto é a receita Eu tenho 5 atributos para preencher E a receita tem Maritariamente Dexterity Acho que é este o símbolo Dexterity intelligence Quais é que eram os outros? Isto é strength Isto é carisma Ah qual era o quinto? Eu já não lembro do quinto Defense É isso Defense Ok então Estão mais ou menos posicionados no mesmo sítio Olhem isto é giro Isto é bom para memória Porque o que está aqui a acontecer É que estes 5 estão posicionados Nos mesmos pontos Da Da estrela O que ajuda Porque tipo Vocês olham para o desenho Nem têm que olhar quase por aqui Chegam aqui tipo ao Ok Mete Como é que isto funciona? Esperem Ai estou tramada Ok ok Então Está feito Diria eu Esperem Eu entretanto esqueci-me dos passos Vamos rever aqui o tutorial Esperem Como assim não é o certo drink? Eu não consigo pôr mais Esperem Toma lá Andu Que eu fiz bocaria Toma Andu Bebe rapaz Bebe Anda boca Então espera Ah já percebi Tenho que pôr Isto tudo cheio De Dexterity É isso E tenho que pôr Um toquezinho Deste E um toquezinho Deste Ela E já está Ah eu tinha interpretado mal Olhem O primordial Como é que se chama isto? Desculpem lá O primordial Vortex É incrível Até Meto um copo XPT8 Caraca Eu sou a vossa NFT Vocês tipo compram Mas eu nunca sou a vossa Mas eu fico com o dinheiro Bessa Obrigada Pelos três meses Estou a ler bem? Ou estou a ler mal? Obrigada pelo seu De qualquer maneira Os vossos subs Garantem Que pronto Tenham acesso A emotes incríveis E potencialmente A alterações A coisas Que aqui a stream Vai ser alterada Por isso Obrigada aí Pelos três mesinhos De sub Eu pensei que você Estou muito bom A sleight of hand Mais uma referência A DND Uma skill De roques Estamos lá a ver Obrigada pelo seu entusiasmo Estas aventuras Estão te preocupadas Não é você Estão te preocupados Que eles serão o fim De você? Talvez Mas como eu saber Se eu nunca tentasse Você realmente Quero tentar Quero tentar Quero tentar Quero contar Great stories Mas Mas o que? P-p-p Não importa Olá Temos aqui Um bacana novo Emo boy Emo Mysterious boy How can I help you A drink A drink For you Right What kind Drinkable Very specific Thank you How about A spoken heart Some charisma Couldn't hurt O shade Imaginem vocês Irem a uma taverna Ou um bar E tipo Olhem Eu gostava Sei lá Ter uma vida Que vida Sei lá Uma que eu consiga ver E o vosso bartender Dives Ok Vou dar uma Que ter Carisma Sure Whatever Ok Então é o spoken heart Spoken heart O spoken heart Tem Maioritariamente Carisma Sabe uma coisa Eu tinha falado A solidariedade Disto Mas eu questiono Até que ponto Isto aceita comando Eu tenho que experimentar Isto com o comando Porque eu não vejo isto Muito bem A correr bem Com o comando Um bocadinho Strength E aqui Cenas Está afeto Vamos lá Dar carisma Ao nosso Emo Silent Ai que giro Adoro o copo Até tem Coraçõezinhos Estão a ver What the fuck Está so adorable Obrigada Bessa This should be digestible Maybe even tasty Thanks Almost Watches away The memories Of that Banshee Haunting The lonesome Lagoon At night And their bones Shattering Song of Sorrow Almost Lumer unlocked Song of Bones And water A Banshee Is haunting The lonesome Lagoon Wailing A song That will Shatter Your bones Hopefully Hyperbole Olha Olha Andai aqui Para o colo da dona A dona Hoje pode ter Aqui Encostadinho Bora Solta You sure Okay The brooding Type I see What are you thinking about Fable Just dreams Yours Yours or someone else Mine Other people seem to have the courage to follow theirs Why can't I be like that Isn't that up to you I wish it was My brother says my dreams are of fool's errand That I'm running away from where I belong We are rangers Fable We belong to the woods Like the stream that ripples down the mountain Or the birds in the trees We keep the balance It's what we are meant to do Olhem Sabem o que é que eu vos digo? Ok? Sabem o que é que eu vos digo? E agora deixo este desafio para o chat Para o caso Alguém Conseguir responder Os elfos Neste tipo de De coisas São sempre Todos Da natureza E tal Há o equilíbrio Super chill E não sei o que Eu quero Um Um jogo Um livro Um filme Um que for Em que mostro que os elfos São uns bárbaros autênticos Ok? Eu quero bárbaros Eu quero gajos que dizem Equilíbrio Oh caralho Natureza Que se lixe Eu quero andar A matar pessoas Qual Uh Uh Equilíbrio da natureza Deixa eu experimentar o comando Alguém sabe porventura Se existe Algum mídia com isso? É porque Pois eles são sempre Super sábios Super Ah I am Holy Erdandau No que é que há isso? No que é que há Pois No Skyrim Ah Tens razão O Skyrim é um bom exemplo Porra O Skyrim é um bom exemplo Mas era mais Uma que eu conseguisse ver Sabes Os riscos no copo são Fiz para facilitar a dosagem E há E lá estão lá a propósito É o groundkeeper Willi Ei Eu estou a tentar No universo Switcher Tens disso Hum Olha para mim Mas achas que alguém Com orelhas grandes Vai meter medo A alguém Olha isso é outra também Eles são todos Tipo super magrinhos Porque depois são todos Vegans e tal E são tipo Super magrinhos Super slenders Uns twinks autênticos Eu quero elfos ali Olhem Com músculos Que as pessoas Fiquem Carago Aquele gajo Abraça-me E eu rebento Thick elves Eu quero Thick elves The thickest of them all Or the birds in the trees We keep the balance It's what we're meant to do And is that what you want to do? Yes No Not really I want to experience Things outside the safe borders Of the forest Ai Pois estão sempre numa floresta D&D Tu tens Os drow Atenção Os drow São top Eu gostava de ver Mais drow Sabem? Que são violentos São sanguinários Ok? Mas continuam a ser fininhos Eu agora quero O passo a seguir Quero uns drows Com uns músculos Tipo Halsin Tá feito Vou já ligar Baldur's Gate Para criar um drow Super musculado Esperem lá Dê-me um segundo Be right back Of course I could never leave the Ashen Grove É porque uns drows Encaixa um bocadinho nisto Não é? É Não é Of course I could never leave the Ashen Grove behind forever It's my home But there's nothing wrong with going away from time to time I mean my brother looks after the Grove As well as my sisters I think it'd be fine without me Then you should do what your heart desires What if it's strong to live though? What if Destiny ever meant for me to live? What if it did? That would be a dream come through Be your own genie fable Your adventures start with you Eu gosto como ela se chama fable Desculpa off topic Sabes de algum sítio para comprar Baldur's Gate 3 físico sem ser na loja oficial deles? Não Não sei Sou de Franca Bessa não faço ideia 20 euros de portes Não sei mesmo O que me espanta Por acaso Tipo Vortens Fnac Até mesmo aquela loja Que eu vou ter me esquecido o nome Gaming Replay Não Press Art Não Se calhar Não tenho espanto nenhuma delas Efetivamente ter Isso à venda Mas não conheço Obrigada Inkeeper Você realmente é a parte mais emocionante do meu dia Vamos ter uma nova coisa Ah não Ela vazou É lá Estão a ver? Eu quero um elfa assim Eu quero uma elfa assim Chats Esta não é elfa Não faz mal Mas estão a ver aqui My girl My girl Assim buffed Pronto Menos pelo Tudo bem Nada contra Ela parece muito quente Mas Estão a ver aqui uma elfa Ah pá top Greetings traveler How may I help you? You own this established Inkeep Last time I checked Ha! With whom do I have the pleasure? The name's Caroline You call me car Care Care Quero dizer Care Hello Lynn Couldn't care less Nice to meet you Care Lynn What can I do for you? Perhaps something to drink You do the thing With the quests Right? So they say Do you want one? You can have a look At my notice board Desculpem No, no quest for me But I may have one for you Or your notice board Heard of a werewolf Making trouble up in Tregarin Tregarin? Tregarin? Terrorizing farmers Tearing ship apart The whole program Listen Me too Didn't see one In almost a decade And that was far south In Herovay Edição física Apenas havia Além da no loja oficial Por causa de haver Poucas unidades A ideia que eu tenho É que são só eles a vender Eu não sei se é porque A Laria não quer Vender Para retailers Que eu compreendo Por um lado Porque tu para venders Para retailers Parte do Do dinheiro Vai ter que ser Para o retailer Para o retalho Por isso Eu me espanto É que eles não queiram Mas não Não conheço Been wondering If it's the same one Just moving up Like a nomad I thought the werewolf Hype died along With that one romance novel Is that a Twilight reference? Eles estão Elas O nosso Innkeeper Está A mencionar O crepúsculo Crepúsculo Mencionar Imaginem Imaginem Vocês criarem Eles são quatro Uma tetralogia de livros Eles são quatro São quatro Ou são três? Esperem Vocês têm o crepúsculo Têm a lua nova E a lua nova Não Hold on São três ou quatro? São quatro O crepúsculo Lua nova Eclipse E o amanhecer Ok, ok, ok São quatro Imaginem vocês criarem Uma tetralogia de livros Que depois Têm a sua adaptação Para o cinema E serem Claro Estarem constantemente A ser cascados Porque Com mimos Com Como é que é? Qual é aquele que é super conhecido? A love story Better than Twilight The sparkling vampire Terem um filme Paródia Da vossa obra E mesmo assim Passados Eu já nem sei Quantos anos Continuam a ser mencionados Podem dizer o que quiserem Mas o crepúsculo Teve impacto cultural Teve impacto cultural Ponto É só isto You mean the one with the vampires? Não, isto é 100% Crepúsculo Não me lixem Amo Nah That's a split society Into two Estes gajos leram crepúsculo Estes gajos 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 São Team Werewolf Ou Team Vampire Isto é uma referência A Crepúsculo Eu não acredito Que estamos em 2024 E ainda estamos a ter referências A Crepúsculo Amo Which one are you in keep? Where the fuck? Nenhum deles Na verdade Na verdade Nenhum deles Vamos Oh callers So you are into the fangs Ok An in keep never tells You little rascal I like you Oh my What about you? Vampires Oh Why? The wolves Too close to my king And yeah I'd rather stay away from them Is that why you don't want to take care of the werewolf yourself? Ok I'm just afraid You might look a little too much Like my Uncle Dragon Would feel bad slaying that fella Ela por aqui parece fazer parte de uma guarda Porque ela está muito bem vestida Is that the werewolf or just Uncle Dragon? You can tell Never fall behind your grooming schedule Or before you know it The next wannabe Van Helsing Will strike you down with a silver arrow Do the Van Helsing Also hunt werewolves? Don't know Don't care Fetch Pardon me Should they get into a dangerous solution? They'll just have to start playing Fetch Why? Ativa o... Um instinto de ir buscar Oh my Deus Lindo Imaginem Vocês estão a ser atacados por um lobisomem O que é que fazem? Pegam num pau Fazem tipo Uh uh Quem é que quer o pau? Quem é que quer o pau? Apanha o pau E lá vai tipo o monstro Uh Vamos chamar-lhe Care Eu gosto de Care Alright Chief You got a name Or is it just in keep? Just in keep for now O que que ela quer? I'd like something powerful Something with a lot A whole lot of strength And don't you dare give me Any of that wateredown muck instead Ok Então temos que fazer aqui uma cena com força O que que temos aqui algo com força? Só temos uma na verdade Só 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 Thousand Brawler Não Esperem Como é que eu faço isto então? Ah Pois Agora estou confusa Ah é que o pin É isto? Pin recipe Ok Não é muito intuitivo Então vamos lá ver Eu pego isto Como é que eu Quantas doses? Mais uma? Ok Não funcionou mal Não está a funcionar mal Ok Não estou Eu estou a jogar com o comando Para perceber o quão fácil É gerir isto tudo Com o comando Porque isto com o rato É mais fácil Mas eu gosto de experimentar com o comando Visto que o jogo suporta comando O que é que precisamos? Agora a defesa Ok E está feito Não ficou assim grande coisa Mas pronto Podia ser pior Esperem Como eu terminar de beber Ah chato Chato Olhem ali em baixo LT Pet Olhem os olhos do Andu Eles brilham Você pode pet o dog Não dá-se o dog Não dá-se o gorjeto Estou-lhe a dar agora Tão fofo Oh meu Deus Nós vimos receber uma proeza Por darmos festinhas ao nosso Andu Finish string Vá mais um pet Como é que eu não vi isto na outra versão 10 em 10 Esqueçam Já ganhou Já ganhou Oh fancy Parece um cálice tipo grego Gosto E se deres um beijo Transforma-se num príncipe E numa princesa Transforma-se Eu não quero um príncipe Eu quero um rei Ou uma rainha A drink with zero water as requested Where will you head from here Perhaps back quest through the ancient grove Got some business to take care of My cousin My cousin claims that crops are being stolen by undead snails Snails are caracóis Em inglês Imaginem caracóis zombies Ok Nós estamos para aqui Imaginem Caracóis zombies Ah Eu não percebi que jogo estás a jogar Beça Então é assim Este jogo Toda a coisa deste jogo É Neste caso Tu és um taberneiro Que vai estar a criar bebidas Para os aventureiros Que vão aparecendo na tua taberna Ok Que estão aqui Cada um deles Tem o seu passado Tem o seu A sua personalidade Isto é Isto é Uma história Interactiva Ou seja Eles vão Começando Eles vão partilhando Histórias Neste caso Isto é um bocadinho mais Extenso Eles vão partilhando Histórias Vocês vão conversando As relações vão-se criando Aqui tu vais criando relações Há malta que vai ser Mais tua amiga Há malta Consoante as decisões Que tu tomares Vai deixar de gostar de ti E é tudo E o jogo é tudo assim Tu vais criando relações Vais tendo histórias a ser contadas E vais criando bebidas Taberneiro versão psicólogo Sim Um bocado isso Basicamente é isso Na verdade um taberneiro Já é quase um Um terapeuta Não é? Uma pessoa vai para o bar À terceira Sei lá À terceira Martini Já está ali A partilhar os maus todos Digamos Mas a coisa é essa Aqui o Tavern Talk Vai um bocadinho Mais à frente Porque aparentemente Acrescenta Aventuras Ou Quests Que eu estou a assumir Que entretanto Vamos poder dar A outros aventureiros Que vão aparecer Na nossa taberna Mas o jogo Roda muito À volta disto Eu pessoalmente Eu gosto muito Estes jogos São muito giros São muito criativos Porque tu tens Muitas histórias A serem contadas Tens esta questão Das bebidas Por exemplo Nós agora estamos Na fase inicial do jogo Em que temos Que criar bebidas certas Mas lá mais para a frente Se isto correr Um bocado Como Coffee Talk Poderás criar Bebidas erradas E se servires A bebida errada À pessoa Ela por exemplo Pode nunca mais aparecer Ou a história dela Vai numa direção Em que as coisas Começam a correr mal Eu vou te dar um exemplo No Coffee Talk Tinhas uma personagem Que virava lobisomem Era um lobisomem Ok E havia uma bebida Que se nós conseguimos Descobrir qual é que era Porque tínhamos que Fazer experiências Íamos fazendo experiências Se nós descobríssemos Qual é que era a vida Ele A sua versão Lobisomem Ficava muito mais calma Ele durante a lua cheia Basicamente dormia O tempo todo Não atacava ninguém Se tu Fizeses A vida errada Era exatamente o oposto Este lobisomem Por exemplo Começava a ser muito mais agressivo Atacava pessoas Tu tinhas notícias De ele atacar pessoas Ou seja É nesse aspecto Estás a ver Se queres investir Em alguma quest Na RPG A primeira pessoa Quem pergunta As coisas é Alta Verneira Aliás Nenhuma quest RPG Começa Não começa Até tu falares Com o gajo da taberna Não é Uma verdadeira quest Principalmente em D&D Começas sempre Numa taberna Quem é que aí Já jogou D&D Que não tenha começado Numa taberna Eu tecnicamente Já me aconteceu Verdade seja dita Mas pronto Um barman Um barman Um barman é assim Pá Nunca me aconteceu E também nunca vi Acontecer Mas sei que A malta às vezes Está nos bares E conta a vida toda Nunca joguei D&D Mas tenho curiosidade Há alguns anos D&D é muito cheiro Bruno D&D é muito cheiro Mas é difícil Encontrar os grupos Jogaste o primeiro Às vezes mais Às vezes mais Por N motivos Tem de ser um grupo sólido Muito bem Ruben É muito o que o Ruben Está a dizer Tem de ser um grupo sólido Tem de ser um grupo Que consegue-se juntar Um grupo que funcione bem Na campanha E fora da campanha Snale pace I think there's not much you digging up the past, it's just going to open wounds you stappled shut or eat your face the past haunts everyone willing to listen would you mind talking like a normal person I end exactly up for philosophy and I'm ending it alright well then if you find any more rumors for me or need aid don't shy away from coming back I am more of a lone wolf don't do groups but sure for more work I'll be back I'll be waiting speaking of rumors you know how to turn them into proper quests right actually no I could use some help então vamos lá ver isto é giro I also keep them written down in my journal so I don't forget smart sabem qual é a parte que eu estou a gostar deste deste jogo é que nós estamos a ver a versão não de aventureiros mas do nosso barman tanto tempo sim porque pensa assim são campanhas tu começas sempre no nível 1 geralmente e podes ir até tipo nível 9 10 11 o que for agora pensa assim primeiro tu demoras bem da tempo fazer level up segundo tu tens muita coisa a acontecer e geralmente as campanhas duram entre 2 a 5 horas mas não são todos os dias pode ser uma vez por mês pode ser duas em duas semanas pode ser todas as semanas depende depois quanto é que a malta consegue-se juntar as férias metem-se no meio a vida mete-se no meio há coisas comparando mas sim tu tens campanhas que duram anos o Critical Role que se for preciso é o grupo mais conhecido atualmente dentro de nas redes sociais em streams e etc tem campanhas que duram é da tempo e eles fazem ou faziam pelo menos com alguma regularidade acho que o melhor passo seria sortar os snippets na página de quest ok estamos lá a ver só drag-os e assegure-os para a mesma quest eu estou a assumir que os desenhos em cada os desenhos dos coisas indicam vamos lá ver nós temos aparentemente três quests temos esta vamos começar não estou a conseguir selecionar o de lá de cima pronto vamos deixar aqui e agora vamos deixar aqui eu não sei se tenho que meter por ordem francamente ai estou a ter dificuldade a selecionar ok não estou a conseguir selecionar a caneta ah é com o X ok então nós agora criamos uma quest um werewolf no detour reticente do Vukakin passando é a primeira vez é a primeira vez que na verdade vemos o nome da nossa taberna é a primeira vez que na verdade reportando um werewolf fazendo o seu caminho para o Tragorin do Herrové eles colocam um potencial de perigo para os heróis e os vilares aparentemente werewolves amam jogando fetch são prático para tomar esta quest e salvar o Tragorin do este mundo ok feito temos esta quest feita mas nós temos mais quests alô ali o Adun ando ok o dia acabou olha a nossa taverna é bem fofinha temos ali um dragãozinho a dormir na mesa das merendas temos uma ovelhita act 1 the wayfares in prelude to bravery 58 of the wake existe versão videojogo é apenas jogo tabuleiro tu tens começou como tabuleiro atenção que é o dungeon and dragons ou umas morras e derrões que é o mais conhecido não é o único atenção é o mais conhecido mas tens videojogos inspirados nisso como é o caso o mais recente de Baldur's Gate ou qualquer um dos Baldur's Gate na verdade que são inspirados tu tens o Neverwinter tu tens o Wisewindsdale tu tens o Pathfinder que se a memória não me falha na verdade é outro sistema de RPG inspirado no tabletop o que é que tu tens mais disso mas lá está a versão single player ou videojogo é sempre single player online online tu tens coisas como Neverwinter e depois tem jogos lá está como Final Fantasy XIV World of Warcraft nós tínhamos antigamente um online de Dungeons & Dragons eu não sei se ainda existe verdade seja dita mas tu tinhas eu acho que tínhamos não sei se ou não chegámos a ter eu tenho a certeza que tínhamos I found this on your notes sports it says werewolves eternizing beggarine is that room queres ver que a fable quer coisa maybe that with a guy from yesterday um one who knows their way around difficult terrain woods even preferably one who is good with a bow bye a fable faz match I am good with a bow yes fable and I know my way around any woods I know fable and and maybe I want a quest just maybe no 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 not just maybe since yesterday all I've been able to think about is you telling me to follow me hard and then I step into your tavern and the quest practically jumps out at me and I think hey listen não mas isso não é dnds não são dnds se quiseres dnds especificamente o dnds neverwinter que tem online e que não tens que pagar nada samurai não falha também estás a lembrar o que tens mais dnd online tipo um mmorpg eu não estou a lembrar assim mais nenhum assim de repente se quiseres single player só um vídeo hoje normal baldur's gay 3 é o mais recente e na minha opinião é muito provavelmente o melhor para introduzir a malta nova tu tens também neverwinter we icewind dnds há coisa tudo diz uns quantos jogos dnds especificamente antigos e assim de repente não estou a ver não estou a lembrar mais nenhum e e aros são basicamente só normal wolves mas licença é scary porque eles são humanos e você ganhou aros para o seu aniversário ano e eles só coletam isso na sua sala e e e e e eu pensei eu te perguntar se alguém tinha e e eu não pensei antes eu pensei que eu entrei o ou 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 o que é o o se o 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 Ela estaria amada em mim. Mas não importa porque eu estaria morta. Porque do werewolf. Isso levou uma corrida rápida. Então talvez eu devia voltar a fazer a quest. Fable? Sim? Você quer que eu te dê a fazer a quest? Talvez. Fable é extremamente ansiosa. Tu tens o MMO de D&D. Qual é que é o MMO de D&D Ruben? Qual é que é? Sem ser o Neverwinter. Baldur's Gate 3 eu acho que é a melhor introdução neste momento. Sim. Embora tenha muita coisa que eles não façam. Igual à versão tabletop. Mas tens o Baldur's Gate 3. Acho que é o ideal. Nós não vamos ter direito outra vez a alerta. Porquê que nós não temos alertas ultimamente? Obrigada Twitch. Mas o Pathfinder não é D&D? Não faz parte do mundo D&D? Eu acho que não. Venha para mim, Efreet! Eu não acredito que eu vou ter que estar sempre a fazer isto. É vergonhoso. Alpaca, obrigada por essa raid. Sejam muito bem-vindos à malta da Alpaca. Desculpem. Como é que correu esse stream? O que é que tiveram a fazer ou tiveram a jogar? Sejam bem-vindos para a malta da Alpaca que não me conhece. Eu sou a Sofia. Fá. Seremos aqui na Twitch todas as quartas e sextas a partir das 5 da tarde. Domingos a partir das 9 da noite. Neste momento estamos a jogar Tavern Talk. Os devs deram acesso a uma demo longa de aparentemente 3 horas. Tavern Talk, para quem conhece Coffee Talk, eu aconselho muito eventualmente experimentarem a demo. É muito giro. Estou a curtir imenso. É literalmente Coffee Talk meets D&D. Estou a adorar. Porque não estamos só a fazer bebidas. E é isso. Para além de mim. Sou engenheira de software. Sou a maior voz da celebridade de videojogos em Portugal. E adoro RPGs. Estávamos agora mesmo, por exemplo, a falar de RPGs. Estejam à vontade. Fiquem por aí. Para a malta que for, tenham um bom fim de semana. Aproveitem o quentinho, se gostam destas temperaturas. Aproveitem a praia. Se forem à praia, mantenham-se hidratados. Para a malta que ficar, sejam mais que bem-vindos. Dejam à vontade. E dizerá lá, entretanto, quem chegou. Na rede. Dark Angel. L. Bigodon. Xixi. Alpaca. Claro. E acho que não... Perdi ninguém. Ok. Ele se chama Dungeon & Dragons. Encontrei na página da Steam. Ah, ok. Estava a dizer que é do mesmo estilo... É do mesmo género de válidos. Sim, sim, sim. E tu tens vários. Se vocês quiserem jogar um bom RPG que não seja D&D. Hey! Dragon Age! Que puxar joguem Dragon Age, mas eu queria especificamente D&D. E eu compreendo. Eu sei que tu tens o Ice Wind, tens o Neverwinter, tens agora Baldur's Gate. E estou-me a tentar lembrar mais de algum. Estive a experimentar Wootering Waves. Estás a gostar? Wootering Waves. Já ouvi falar bem. Que aparentemente está a ser fixe. Espero que estejas a gostar. Eu sei que é um free to play. Adorei o nome do meu gato. O meu muxo. Ele, coitadinho, está a morrer a Baldur's. Que o que é que eu quero dizer com isto? Está calor. E ele deve estar num sítio qualquer da casa em que não esteja calor. Não percebo porque é que não está aqui. Porque aqui está fresquinho. Mas brevas. Lá vou ter que perder o amor ao 20 eurosport para mandar vir o jogo da loja oficial. Quer dizer. Não tens que mandar vir. Eu compreendo o entanto que queiras. Eu tenho pena porque eu gostava de ter a versão da PlayStation 5. Por um lado. Mas eu sei que o jogo não vem completo no disco. E então eu não quero isso. Pathfinder é do mesmo género de Dragon Age. Tu queres dizer no sentido de se é o mesmo estilo? Porque género é o mesmo. Pathfinder é RPG. Tu queres perguntar se é tipo do mesmo estilo de jogabilidade? Eu tenho ideia que sim. Oi, Moreus. Um bom Lurk, Alpaca. Mais uma vez obrigada por essa raid. Espero que o teu stream tenha ocorrido bem. Vá malta que fica cá. Esteja à vontade. Sabes uma coisa engraçada disso Black Lodge? É que para mim CRPG... Antigamente... Bem, CRPG quer dizer computer role playing game. Eu apercebi-me que isso a brincar, brincar... Já não está... Como é que eu vou dizer isto? É uma definição que mudou um bocadinho... O seu conceito. Porque neste momento tem mais a ver com o estilo de jogo. E não o facto de onde o RPG está a sair. O que é super interessante. O que é que eu quero dizer com isto? Um CRPG... Um CRPG... Boa, vai. Tenho um segundo. É um sub-género... Que neste momento não quer dizer... Ah, é um RPG de computador. É um RPG com um estilo... E mecânicas... E... Mecanicamente... Umas temáticas mecânicas específicas. Eu acho isso bem interessante. Como as coisas entretanto vão mudando. Algumas conceito... Outras nem tanto. Ou seja, nós dizemos... Baldur's Gate 3 é um CRPG. Sim, mas não é por ser de computadores. Não é? Porque não saiu só para o computador. É como o Dragon Age. O Dragon Age também para mim é um CRPG. Mas não é... Não é um jogo que saiu só para o computador. Enquanto antigamente era isso que classificavam CRPG. Falei do primeiro Witcher? Acho que... Não, o primeiro Witcher e o segundo são terríveis. No entanto... O Witcher 3 funciona muito bem no... 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 Nas consolas. Baldur's Gate funciona bem nas consolas. Dragon Age funciona bem nas consolas. Eu, por exemplo... Posso dizer que eu joguei todos os Dragon Age na Playstation. E... E para mim... Agora o que é estranho é o oposto. É jogar aquilo com rato e teclado. Mas aquilo é um CRPG. Na verdade. Não é? Quer dizer... O Inquisition já não é tanto. O primeiro de Origins era um CRPG autentico. O dois... Mais ou menos. O terceiro já é difícil dizer que é um CRPG. E os CRPG. E os SRPG Spreadsheet Love Role Playing Game. Do Witcher a gameplay horrível. O Witcher 1, principalmente o 1, já... Ficava-lhe bem um remasterzinho. Assim, um remake. No sentido de... Deixar tudo igual. Excepto mecanicamente. Porque ele precisa de umas afinações, sim. Futebol Manager é um SRPG. Eu não sei se classificaria um Futebol Manager como um SRPG. Mas eu percebo o que é que queres dizer. Na verdade, ao final de dia, todos os jogos são RPGs. Ah! Agora Plot Twist. Está anunciado um remake... Eu sinto que é um remake como o Kotor vai ter um remake. Como o Sands of Time tem um remake. São três títulos que simplesmente não se sabe nada. Tem emoções? É um RPG. Tens uma personagem? É um RPG. Está feito. O Tetris não é um RPG. Acho que é o único. Deixa-me pensar mais assim no género. Aparentemente tens uma personagem que controlas uma personagem? Humanoide? Vá! Esperem, estou a pensar se tu tens quer... Jogos em que não são personagens humanoides. Não estou a lembrar. É um RPG. Balatro. Balatro não é um RPG. Exatamente. O Astro Bot é um RPG. Estão a controlar um boneco. Pumba. RPG. Estão feito. Estão a controlar um boneco. Estão a controlar um boneco. Estão a controlar um boneco. Que horror. Grand Theft Auto é um RPG. Controla-se uma pessoa. Está feito. Pinball Space Cadet também não é um RPG. Estás toda a razão. Mais. Que mais jogos é que não são RPGs? Aqueles dos parques de diversões, como é que ele se chama? Tipo os anos não são RPGs? Então, FIFA é um RPG, tu estás a controlar uma pessoa. Aqui a definição é, controlas uma pessoa? Pumba, RPG. Os Sims também são RPGs, não há nada mais RPG do que isso. Por favor. O Rollercoaster Tycoon não é RPG, exatamente. O Free Cell, o Solitário, não são RPGs, está feito. Mais, mais jogos que não são RPGs, vá. Quero ver. Acho que a resposta vai levar mais tempo do que a gente tem que esperar. Ao tomar a quest, parece-me que você quer tomar, mas você está tentando falar de si mesmo. Tipo Death Door, RPG. Call of Duty não. Não, é um RPG porque vocês controlam uma pessoa. Então, Blunt, não conheço. Não sei, esse eu não estou a ver qual é. Spyro, RPG. Crash Bandicoot, RPG. Pumba, CS, RPG. Então, estás a controlar uma pessoa. Então, Xadrez é RPG? Xadrez é um Tactical RPG. Xadrez é um Tactical RPG. Pumba, está aí. Grande Turismo não é RPG, tem razão. Damas também não é RPG. Mas olha, está definido. Xadrez é um Tactical RPG. Pois é. A vossa party é o bispo, é o rei, é a rainha, é o peão, é o cavaleiro. E, portanto, já não me lembro dos restantes. A Zepp, que plot twist. Digo já. Por acaso. Imaginem um Tactical RPG. Inspirada em Xadrez. Acabei de ter uma ideia. Fosga-se. Seria super interessante. Imagina, cada... Na verdade, vocês não têm classe... As vossas classes são as posições dos bonecos. Estão a ver? Tipo, tem a classe Bishop, tem a classe Queen, tem a classe Rei. Existe um tipo... Estás a brincar? Não pode. Age of Empire também não é RPG. Existe. Aí é o romanismo, já qual é? Mete patente. Ah! Está aqui já feito no dia 31 de maio às 7h17. Tive esta ideia de alguém que vá roubar. Queen's Blood. Como assim, Queen's Blood? Mas o quê? Do Final Fantasy VII Revert? Não é assim. Mas não é um RPG também. Mas não é de xadrez. Não, não. A cena é que imagina. Tu tens que escolher... Tu tens... Ok, desculpem. Nós estamos aqui a desviar-nos, boé. Mas eu preciso dizer. É o que eu vos digo. Eu aposto com vocês que ainda vai haver um RPG qualquer inspirado na minha ideia. De certeza. É impossível. Temos 7 mil milhões de pessoas neste planeta. Dê-me um segundo. Incrível. Ruba, antes de começar a partilhar isto no Discord. Eu preciso saber. Isto foi magnífico. Fantástico. Olhem, está em promoção na GOG. Para quem tiver interesse. Entretanto. Vamos só continuar aqui o Savern Talk. Porque eu continuo a querer acabar este jogo. Ou esta demo. Eu continuo a achar que é uma ideia excelente. O que eu gostava muito de fazer. A única cena é que agora vou ter que aprender xadrez. Ou a razão por que ninguém quer gastar tempo comigo. Esperem. Eu tenho que vir aqui primeiro. O que ela disse? Eu estou enfruntada pelo Mary Morgan incident. Didn't you hear about that? Oh, thank Gaia where didn't get around. It was my very first adventure. The chance to finally escape from the daily grind. What happened? And an adventuring party was on their way. Passing through the ancient grove. Due to the Sylvan Spirits, it gets fairly foggy at night. And the fog bears. Great danger to anyone who isn't acquainted with spirits who call it home. Jogo de baladro não gosta de poker? Ah, o gajo do baladro não gosta de poker, mas fez um jogo de poker. Está bem, mas tu não tens de gostar para fazeres uma boa coisa. Tu tens é que saber como é que a coisa funciona. É isso que eu quero dizer. Vais a perceber? Ou seja, lá está. Eu sei que os peões no xadrez andam tipo desde para a frente. A rainha, se a mória não me falha, pode andar para qualquer sítio. Não tem um limite. O cavalo, acho que anda em L. Isto convém que tu saibas, não é? Porque conseguires fazer o básico. So they wanted guidance from a local ranger. A merchant up in Dragory and recommended me. So andam um, não são dois? The Game Maker. Olhem, sabem o que é que eu vos digo? Devíamos fazer esse jogo aqui em stream. E usávamos o... Como é que se chama aqui? O RPG Maker. É só o que eu vos digo. Usávamos o RPG Maker para fazer o nosso RPG Chest. E temos de pensar num título. Como é que o nosso RPG de xadrez se vai chamar, chato? Isto é importante. As duas estão na primeira jogada. Ok, estão a ver se é boé sobre xadrez. E como na diagonal. Não sei o que é que... Ok. O que é que é isso? O que é isso? Eu não sei se eles realmente glaredam. Mas o meu medo me pegou e eu lhe deixei. fantástico RPG de chess? Não, Ruben isso é demasiado simples, tem que ser assim uma coisa mesmo, fica ali no ouvido das pessoas, estás a perceber? Tipo balatro, feito estás a ver? agora dando o exemplo do baladro está feito, vocês vão ver ainda vai acontecer agora eu deixo eles right into the arms of the wyvern chimera that resides in the quag mangrove, they say it has a taste for adventures but you didn't but I didn't agora temos que perguntar tudo, ok I burned a meliton do oven but I thought since it has firebread it wouldn't mind so I approached the amaranthine hydra and I have this whole speech prepared about how I'm looking forward to having it around and how its green scales match my hat but it was so tall and intimidating I forgot all about what I wanted to say ok by the rivers of the stars stands a man who reads the firmament's past some things are as sturdy as the gilded ice some things as changing as leviathan sea all chimeras hate mice all hydras love tea but I couldn't figure out the answer so I left and I tried to solve the riddle for 3 days ok but then I couldn't take it anymore and I ran back, apologized and begged it for the answer turns out that's just how it speaks it wanted tea did you get it some? yes then you completed its quest three days late three days late is it more late than never if he had needed an antidote it would have died old halves are about as useful as an antidote when you haven't been poisoned they change nothing I really liked it I really liked it Chesslatro we can't even get a joke right, Ruben? sorry No I can't even get it I liked to the episode but we can't get to a joke Well, it's okay there's a joke we can't even get it to the end It's a joke So, here we have a joke but I didn't come at it I can't get it it's okay I was able to find out the whole episode were a joke so the whole item was totally Que ontem revi um bocadinho a stream E reparei que o áudio E o aspecto do jogo Estava horrível Sério? Ela é uma mazarada Nós não podemos dar tipo Uma vida para a sorte Just last week I wanted to gather fresh flowers The Dafo deils are blooming And they make for a nice bouquet Or air accessories They always calm my anxiety When I have them around I confuse them with their evil twin Whipping Like a baby Uau Que planta extraordinária O áudio nem estava mal Mas a imagem parecia algo desfocada Mas como era o jogo E só pensei que era normal Não peça O Skyrimons é um jogo mesmo muito bonito E eu entretanto Reparei que Estava mesmo terrível a passar para vocês É porque para mim estava bom Pode ter sido A capture card Teve ali um problemazito Mas Eu entretanto percebi-me Que efetivamente estava com um aspecto horrível O que me deixa com pena Porque uma coisa boa do jogo É mesmo O aspecto dele Você parece que Assigui-me um sentimento cruel de humor A pessoas que ainda não têm Deve até mostrar uma coisa Não tem Não todos pensam sobre você Como você pensa sobre você E na verdade A maior parte das vidas das pessoas Nem sequer querem saber de vocês Tem que friar o Ubisoft O Ubisoft já foi Bem porreira Também já falámos sobre isso ontem Inkeeper Yes Do you like spending time with me? Yes, Fable I do Really? Of course Seeing your face in my tavern Bratens even the cloudiest of days Hey, smooth okar I'm a great gardener Everything grows around me But I seem to just get smaller Except zucchinis I can't figure out how to grow those Ok I'm like a zucchini I'm insecure because I don't know What I'm capable of Ok Like on a quest Singing Fable Vai na quest Pega nessa aventura e vai Go The best thing you can do Is try to help them So what if another venture swings by And they're able to make the situation better Isn't that a good thing? Four hands are better than two And who knows You might even end up forming a party And besides If it's a perfect hero they want They'll be waiting forever There are no such perfect heroes Exatamente Charmer of Nymphs A Fable quer mesmo Enrolar-se com uma ninfa Na verdade nós iríamos dizer-lhe assim Fable Se tu queres enrolar com uma ninfa Vai para a aventura Parte em uma aventura Faz um nome de ti própria Vais ver Corre Encantas qualquer ninfa Do you have something that can make me more nimble and quiet So that the werewolf won't see me coming Something with a lot of dexterity If I want to fight it I'm going to need a surprise round advantage Ou talvez algo que pode me ajudar com a diploma Ou talvez algo que pode me ajudar com a diploma Então pronto, é uma cena de carisma Espera Ela quer ou carisma ou dexterity Ela, espera aí O que vocês acham, chat? Carisma ou dexterity? Metemos a Fable a ser mais carismática e tentar falar com o lobisomem? Ou metemos-la a ser mais furtiva Para o matar? É porque isto é interessante É tal cena As nossas escolhas poderão afetá-la O que é que vocês acham? Carisma ou Carisma sempre? Vamos para o carisma então Metemos a nossa menina mais carismática Como é que eu... Spoken Heart Ok, então vamos fazer aqui o Spoken Heart Que tem carisma Três doses, a memória não me falha E uma de Strength E uma de Defesa Portanto, deixe-me fazer uma vestinha aqui onde eu ando Então vamos ver como é que recorre esta quest carismática Caso gostava de saber se nós vamos ver o resultado da nossa decisão Porque isto é giro Ela agora vai numa aventura E consoante a vida que nós lhes damos Vai afetar de uma maneira ou de outra Estou curiosa Eu trouxe-te algumas chiles de Phoenix De meu jardim Parece que algo que você pode gostar Pode crescer para ser a resistência de fogo Então nós vamos conseguir acrescentar isto às bebidas Como um ingrediente extra Ou simplesmente, por exemplo Ou seja, para além de termos os 5 atributos Temos tipo Buffs E seria interessante Aí vem o nosso Broody Man Você de novo Eu de novo E quem é você? Alguém quer beber Qual tipo? Beber Sim, sim, entendo Você pode tentar ser mais específica? Aquele Spoken Heart gostou Ok Obrigado Então vamos fazer outra vez um Spoken Heart Não, agora fiz um Spoken Heart Olha lá Spoken Heart O que é que o Spoken Heart precisa? Carisma Um toque de força Vocês já repararam que as tampas Por exemplo, esta aqui Parece um beijinho Esta é uma pena Dixterity Esta é o quê? Há inteligência Pronto, temos uma lua E esta, na verdade Parece uma tampa normal É que a da Strength É uma espada E eu achei engraçado Good attempt Perfectly drinkable Might make me Might make you come back for more Might not New characters New characters A nossa anã Reparem É uma anã Com barba E um vampiro Ou uma vampira Careful You step on my cape Oh Shush Greetings travelers How may I help you? Uh Not another one of those empty babblers Hmm I can comfortably say I'm all but empty That's what they all say Seems they've given me Some more dialogue option than most What? But that won't convince me just yet I'm sorry I don't understand Curse not Probably forgot to give you enough intellect Would surprise me if there was If there actually was a brain inside that skull I'm sure there is Have you checked? Wow No, but I can assure you I'm different from your average background character Diferença é que eu não estou coberta de slime Sure I must agree You look much more delicious Than they usually do Oh my Deus Thank you Do I just let you know I'm not on the menu? Que que ela está a chorar? Don't worry too much about him Is a tat quirky? Oh, it is a dude That thing on your shoulder Is it quirky too? What thing? Ah, my cape Your cape? Does not escape That grin fell on his shoulder Is an ooze Or what's left of it And the rest of it is on you? Aye Pretty tough to clean off May I ask how that happened? Yeah, just did Maybe I can offer you two a drink In exchange for the story and your names? Yes I love stories Well then May I have your name? No But I shall tell it to you I am I am... I am Sir Alphonse Louis Frederic Duquette Du Song Du Song That song for Kyle It's long for Kyle 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 Well Kyle What kind of drink Desculpa Qual é o mesmo Completo do bacana? Sir Alphonse Louis Frederic Duque de Son Por que eles estão a chamar Kyle? Chama-lhe Soal Blood Ou se você está fora Eu também vou me assustar por algo Que me olhe como blood Ou parece como Red é a minha cor favorita Agora temos que fazer uma vida vermelha Mas isso é fácil Um Southern Brawler Parece muito bem Ops É vermelho Some almost blood For you sir Oh Thank you very kindly That looks delicious It also tastes delicious Very alive Maybe as a chaser You could let me have a bite No Okay And to whom may I offer the second drink Rhea Frostgrip Nice to meet Yeah, yeah, yeah Skip Just serve me something strong Something that feels durable Tough like a mountain Or the caves of wood One of those Frosted Lagoons Looks close enough Okay Frosted Lagoons She says Certo Vem Onde é que estão os Chilis da Fable No entanto Esperem, eu preciso aqui disto Onde este E onde este E está feito Onde este Onde este Exato A test of wood Just like Just for you Valid customer number 2 Oh Are you hitting the placeholder text Let me try I see You are many things But not a liar Tastes like a pile of rocks Just how I like it What about that Who's field story Fine Guess you've earned it All right Picture me Deep in the mountains Of Dovermer With my trusty axe And a good drink By my side There I was Mining me on business Digging for the good stuff You know Hit a gold vine Earlier And deemed myself The luckiest dwarf Of all time Had a real Big old pile of gold Then suddenly This big house Comes along And slurp Gone it was This is a very boring story Perhaps you could go Looking for my cape now It's nearly sunrise And The sun kills you Oh All right Did the ooze Also eat the cape? Yes No Oh Anyways I wouldn't call myself The best warrior But when that ooze Lived me good I had to do something So I took my shovel And dug And hit And dug And hit Until there was Nothing left Of the ooze anymore Well Almost nothing Silly food She dug out me And guess what He was clinging on to The gold Oh yes A big gold Nugget Should be enough To get me to Boruvia And perhaps It can even Get me a dandy New cape I don't think so Sunshine We had a deal Ah We did Please allow me To ask a question What was that deal Again I get you to Boruvia So you can Participate in your Fancy vampire banquet And in return I get the gold But what about My cape Where did you last See your cape Where did you last see your cape Don't even bother It's the last cause We look everywhere On our way here Fought Cursed chests Many eyed monstrosities Undead goons And I started to wonder Where in his life Did this man Put his cape Where everyone Puts their cape Do you know Where I put Me capes Where In a wardrobe Oh So you can wear it Inside the wardrobe Lens Este cara está a brincar Certo Chau chau Obrigada por teres aparecido What No Kyle Maybe you could Find someone To retrieve your cape For you We could Phenomenal I could put out A quest for you But for that We need a little More information Good luck With that First First I need to know Where you last Saw your cape Huh I was getting ready To go to the Annual Vampire Banquet Hosted by Lord Strut In Borrúvia While getting dressed I realized I couldn't find My cape My first thought Of course I cannot find it The cape of invisibility Eu vou me passar Com este vampiro Ele é super Desnorteado da vida He's playing tricks On me It's quite moody Sometimes Which is truly Unfortunate When you want To wear it For an important Event We all know How important A fancy cape Is for flaunting Your vampire status Of course Then what was The last vampire Vente E a hora Da cape To Não se lembra My wedding When I married My sweet Evelyn I simply had To wear My most Treasured cape To show How important She was To me Evelyn The vampire Vampire Contest Evelyn Residing In Meryl Castle That would be her Congratulations Are you still married Of course not Every I hate her Every inch Of her body Turns out She just wanted Spit it out Lich Oh What My cape Ah Ruts Here we go again My sweet Evelyn Stole my cape What now That little Mean Vicious Beautiful Beast Her That thief Of thieves Robbed me Of my most Precious Possession Won't that Be your heart No I had that Taken out Centuries ago But my cape I could never Live without that Oh Sweet Sweet Evelyn How could you Do this to me I trusted her With all I had That's rough Buddy Now that's 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 a Zuko reference Don't be Lich This is a reference To Zuko Perhaps Inkeeper That's your name Right Sure Do you think There's a courageous Adventures out there Brave enough To retrieve My precious Cave for me I'm afraid That my sweetest Evelyn Will kill me On sight If I ever Set foot In her villa Again Yes I can I think We can find Such an adventure So Where could The brave Adventurers Find Mero castle Deep Past The abyss Of dread At the foot Of a mountain Range That looks Like a witch Bossom Bossom Towers Dimension Of my dear Evelyn Queen Of darkness Temperance Of men Flamenco Champion Of 1467 The right hero Should be able To outsmart her And escape With their life But be wary She bites And she may be invisible now All right I think I've got Everything I need I'll write up A quest for you I'm sure You have Your cape Back in no time I hope so That reminds me Not another Curse Monologue In keep Quickly Another drink I don't think I can make it Through another Tale of Oath Without some Artificial stamina I need another Lagoon Meu Deus Mara Mais este Mais um Ele pediu Um Frossa de Lagoon Certo Ela Desculpem Let me try You got it right again I might even last Till They fall With this Kyle Would you like Not drink as well No I cannot drink Now that I'm Consumed with Thoughts of my Love's betrayal Oh he tells me so Everything Healthier The whole way Here You were Complaining About having To walk My Bath form Doesn't work Like it used to I'm out of Practice And the Slime Waits Heavily On my Shoulders And my Back Is all Hitchy By the Dragons Could it be Because you Insteaded on Sun Bathing Okay Oh All right Innkeeper Do you have A drink To protect Me From the Sun Perchance Something That would Also Moisturize My Delicate Skin I'm Afraid Not Oh That Reminds Me Oh God My Aunt Matilda Used to Harness The Power Of A Chimera Saliva For Sun Protection A Thing A Beast Made Of Several Animas Got Three Heads And All Made By The Dragons To Guard Gaia Likes To Eat People For Breakfast I Am Aware I Just Didn't Know Its Saliva Could Be So Useful Ah If Only I Hadn't Eaten That Delectable Bear Chimera In The Scarlet Capes I Could Have Asked For A Samba With Saliva I'm Sure That Would Have Gone Over Well Okay Really Would You Get It For Me Then No Oh What Why Are You Looking At Me Like That Miss Frost Grip Dearest Rare Perhaps We Can Alter Our Ideal Oh Nay Forget About It I Ain't Going With Nothing On Me But A Shovel Induce Goop I'd Be No Much For Such A Beast No Problem I Can Make In Another Quest For My Trusted Words And When When Will It Be Done Tell Me Tell Me When Can I Walk Among Mortals In The Glistening Sunlight Once More As Soon As A Fearless Adventure Picks It Up And Succeeds Especially That Part Splendid Did You Hear That A Quest Just For Me Let's Leave It At Two Saying Keep While We Wait For Someone To Do His Work For Him They Perhaps Have A Room Or Two Possibly A Room Without Sunlight Wouldn't One Snow White To Go Up In Flames Over There How Much You Can Pay When You Leave Grand Seems Like They Gave You More Personality Than Usual Wow Keep It up Maybe You Become A Real Girl One Day Wow Quando É Que Eu Vou Conseguir Fazer As Novas Quests You Too Tasty Creature Ok Final Do Dia Então Vamos Lá Ver Esta E Esta Esta São Da Mesma E Esta Aqui Detrás Também É Da Mesma Pronto Será Que Eu Tenho Que Obrigatoriamente Meter Isto Por Ordem Não Parece Deep In Quag Mangrove Resides A Wyvern Chimera Its Scales And Claws Are A Valuable Treasure To Any Alchemist It Saliva Even More So As It Happens A Certain Vampire May Be A To Use The Rare Saliva To Produce A Sunscreen So Effective That Even He Could Walk In Broad Daylight Is There Any Adventure Or Mouse Brave Enough To Confront The Beast The Chimera Not The Vampire And Bring Back A Bucket Of Saliva Por Que Mouse As Quimeras Não Gostam De Ratos Será Que Não Estou Consigui Escrever o Trash Está Aqui Isto às Vezes Desfalha Pronto Feito Hey There Evelyn On a Meelt Summer Morning A Senna Vampire Came To Look For Escape Of Visibility At Wayfarers In Blah 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 Ok Be Aware She Might Be Invisible Tá Feito Acabamos O Dia